Fala galera, bem-vindo ao RF Reviews, começando mais um vídeo aqui no nosso canal, trazendo pra vocês aí mais uma das relíquias, né? Que é o Seiya V3 1.0 da Bandai. Bom galera, antes de começar o review, como sempre, eu queria pedir desde já pra você dar aquela fortalecida aí deixando o seu like, que não custa nada pra você e ajuda pra caramba aqui no nosso canal. Também, se for a primeira vez que vocês estão aqui, se inscrevam pra não perder as novidades, ativem o sininho, a gente tá começando uma série aí mostrando figuras mais antigas e vamos comparar posteriormente com as suas versões EX. Então eu tenho certeza que se você tá começando agora, você vai curtir, saber isso aí, ver isso aí. E se você já é mais antigo, por curiosidade, acho que vai ser legal pra vocês também. E não só se das figuras que ainda virão, né? Lançamentos e tudo mais. Então se inscreve aí, tá bom? Vamos começar então a review, galera. Tá aqui Seiya V3 1.0, eu acabei pegando os V3 1.0 aí há um tempo atrás e resolvi trazer o vídeo pra vocês. São figuras usadas, tá? Então deve ter algum detalhe ou outro. Esse Seiya aqui, o vendedor me informou que tá com aquela famosa oxidação nas partes da armadura de metal. Mas nada que não dá pra se resolver com uma limpezinha bacana, tá? Então tá aqui a caixa pra vocês verem, ó. Essa figura aqui em comparação ao Seiya V2 1.0 que a gente viu já tá bem melhor, né, galera? Pode ver já pelo desenho aqui da caixa. Mas ainda assim não é uma versão EX. É uma figura de 2005. Tá aqui embaixo, ó. Figura de 2005. Então tem quase aí 15 anos, né, essa figura que já foi lançada. Ela abre aqui no meio também, como vocês estão vendo. Tem aquele famoso braço rosado que foi problema nas figuras desse Seiya, né, no lançamento desse Seiya naquela época, tá bom? Então tá aqui pra vocês a caixa, vocês estão vendo aqui. Olha só. Eu adoro esses livrinhos, né? E ela abre por cima. Vou mostrar pra vocês aqui agora. Assim como o Seiya V2. Mas antigamente todas as figuras abriam dessa forma. Por cima aqui, ó. Dessa forma. E aqui tá o primeiro blister. Eu vou deixar aqui já mais ou menos. Vou tirar o outro aqui já também. E o manualzinho também tá aqui. Eu vou mostrar pra vocês aqui agora, né? Olha só. Ensinando a montar o object. E bonitinho aqui atrás, né? Como de costume, mostrando aqui o personagem onde monta o object. E aqui alguns lançamentos já tinham sido feitos na versão 1.0 naquela época, tá bom? Pra vocês verem, né? Pouquinhas peças tinham sido lançadas e lançaram esses V3 aqui, ó. E aqui, galera, tá o corpo do boneco. Nesse aqui são os corpos G2. É a segunda geração de corpos que a Bandai adotou para fazer suas figuras, tá? Vocês podem ver que ela tem umas articulações um pouquinho diferentes do que foi mostrado no Seiya V2 1.0. Depois, galera, eu vou fazer um vídeo especial mostrando as diferenças dos corpos, tá? Mas quem viu o vídeo do Seiya aí já vai ver que tem uma diferençazinha. Esse Seiya, como eu falei, vem com o problema dos braços mais rosados. Olha só, não combina mesmo com o tom de pele dele. Mas isso aí foi um problema geral da figura, tá? Então, de extra, galera, ó. Vem duas franjinhas pra você colocar o Elmo, tá? Essa aqui pra você colocar o Elmo V3. E essa aqui pra você colocar o Elmo V2. E dar uma melhorada naquele cabeção dele. Você pode utilizar essa cabeça aqui, essa Head Sculpt, né? No lugar daquele cabeção do Seiya, o que vai dar um visual bem melhor na figura. Vou mostrar pra vocês depois. Também vem o Elmo de Sagitário, que pode ser usado também aqui. Se você quiser dar um upgrade também na figura. Vem a estátua de Atena, tá? Lembrando que é por causa da Saga de Hades. E vem, além das mãozinhas fechadas aqui, não vem mão nudes. Vem mãos fechadas, normal, já com armadura. Duas mãozinhas assim, tá? Pra segurar até a estátua de Atena também. Dá pra colocar a estátua, segurar a estátua aqui. Só achar a posição correta. E duas mãozinhas também aqui um pouco mais fechadas pra segurar alguma coisa. Talvez armas ali, ou algo do tipo assim. Beleza, galera? E aqui, galera, tá o objeto de Pegasus V3 montado, né? Coisa linda, cara. Eu nunca tinha visto, é a primeira vez que eu monto o objeto, que eu vejo o objeto V3 aqui na minha mão. É realmente fantástico o resultado. Como vocês podem perceber, galera, a armadura tá um pouco oxidada, tá? Depois eu vou tentar dar uma melhorada nisso aí. Vou procurar alguns tutoriais pra ver pra dar uma melhorada. Mas no mais, é realmente muito bonito de se ver esse objeto. E os objetos em si, né? É muito bacana. Ele tem aproximadamente aqui, galera, ó. Dezenove centímetros da pontinha da base até o alto da asa aqui. Lembrando que as asas são articuláveis, né? Então você pode mexer pra baixo, pra cima, né? Do jeito que você achar melhor, tá bom? E de largura ele é bem fininho. Depende da posição das asas também. Mas se você olhar a lateral aqui, ó. Ele tem aproximadamente cinco centímetros. E as asas, dependendo se for aberta ou fechada, elas ficam maiores ou menores, tá? Aí fica realmente a critério de como você montar o objeto, beleza? E aqui agora aquele famoso take, né? Mostrando aí o seia, o personagem do lado da sua armadura. Realmente é bacana demais, cara. Gosto muito de ver isso. Bom, galera, então vamos começar a montagem aqui, ó. Tá aqui o seia B3. Vou tirar o pezinho dele, como a gente sempre faz. A gente vai conversando enquanto a gente monta. Eu, sinceramente, tô gostando demais, cara. Dessas figuras mais antigas, né? Claro que não se compara a linha IEX em nenhum aspecto, galera. Tem gente que gosta mais da linha 1.0. Mas no quesito qualidade, assim, no geral, de visual, né? Os IEX são mais bem feitos. Até porque é a evolução natural da linha, né? E é bem óbvio, né? Que vai melhorar um pouco. Ainda assim, tem pessoas que preferem os 1.0. Mas, na minha opinião, os IEX realmente são melhores. Mas não custa nada trazer e pegar. Vale muito a pena a gente pegar pra ver, assim, como é, né? Que eram as figuras. Se por acaso você tiver condição e tiver a oportunidade de pegar, eu tô achando uma experiência muito fera, né? Ter esses V3, esses V2 na mão. Realmente tá valendo a pena. Pra mim, tá valendo muito a pena. Então tá aqui, ó, a montagem. Parece ser bem simples também e acho que vai ser bem rápido, assim como foi com o C V2, né? Pouquinhas peças, geralmente os encaixes não tem problema. Deixa eu só acertar aqui pra não fugir da... A câmera, né? Deixa eu botar um pouquinho aqui pra não fugir do ângulo. Pronto. Algumas coisas são bem feinhas nesses figuras mais antigos. E esse monte de parafuso, geralmente isso incomoda, né? Esse monte de parafuso. Mas ainda assim... Quando eu coloco a armadura fica bem escondidinho. Vocês estão vendo que aqui, ó... No V3 GT a caneleira é uma só. No Bandai, por conta do objeto, né? Eles tiveram que dividir. E diferente de como aí algumas figuras IEX no Saga, por exemplo... Que isso aqui, essa partezinha aqui é de plástico. Geralmente eles fizeram de metal nesse 1.0. Olha só. Então tá aqui, ó. Perna primeira montada. Encaixe do pé foi super de boa. Só não sei se... Esse joelho aqui tá do lado correto. Mas acho que ele tá assim. Depois quando eu colocar o outro eu vejo. Vamos colocar aqui também. Pronto. Agora ficou. Então tá aqui. Lembrando que esse C V3 aqui, galera... Foi lançado um apêndix pra ele, né? Apêndix aqui são aqueles bustos, né? Pra dar uma melhora no visual do personagem. E pra esse C aqui também foi lançado um... Não sei se eu vou conseguir achar pra trazer aqui. Se eu vou pegar pra trazer. Mas se eu conseguir eu trago pra mostrar pra vocês. Mas não é o meu foco. Eu não tô pensando em trazer. Mas só pra vocês ficarem sabendo aí... Que foi feito. Olha só. Tá uma perna desmontada. As pernas tão um pouquinho moles, como eu falei com você. Mas já era algo que eu tava sabendo. O cinturão fecha assim como o V2 também. Fecha atrás. Eu prefiro muito mais assim, cara... Do que aquele encaixe na frente. Na moral. Muito mais simples de colocar. E parece que os encaixes ficam mais perfeitos, né? Dessa forma. Mas aquele outro tipo... Como eu costumo ver da linha... É que solta demais esse pecinho da frente. É uma bosta colocar aquilo, né? Eu sempre reclamo quando eu tô montando. Essa parte da coxa aqui fica soltando, ó. Tá vendo? Não fica fixo. Sempre fica descendo. Então é interessante deixar assim também... Até pra dar um visual mais homogêneo, né? Na parte da perna. Mas vamos deixar por enquanto assim. A situação do peitoral aqui, galera... É igualzinho também do V2, tá? A ombreira de plástico. E ela é encaixada com esse pininho aqui, ó. Você desencaixa, tá vendo? E você encaixa aqui depois. Tá? Vou tirar aqui. Depois eu boto no lugar. E mostro pra vocês mais um detalhezinho... Que esse peitoral tem. Deixa eu colocar aqui. Cara, é bem bonitinho, velho. De verdade. Ó. Ficou aqui. Aqui também ficou. Ó. O interessante é que tem esse pontinho aqui na frente, tá vendo? Pra você poder... É... Ter mais ou menos... A referência da onde o peitoral vai encaixar. Aí você encaixa o pontinho ali, ó. Deixa eu botar aqui primeiro. Encaixa o pontinho ali. E tá no lugar. E fica bem firme. Fica firmezinho. Não solta com facilidade. Vamos colocar o outro aqui também. Coloquei ali. Encaixei aqui na frente. E... Tá quase pronto já. Falta agora aqui só os braços, né? Deixa eu colocar aqui primeiro... Esse braço aqui. Vou colocar uma mãozinha assim. Também não tem protetor de mão, tá? Colocar o outro braço agora. Colocar uma mãozinha... Um pouquinho mais aberta pra ficar. Colocar a mão é ruim sempre, né, cara? Não adianta. Se é 1.0, se é IEC, sempre é ruim. Colocar a mão. Então tá aqui, galera. Quase pronto já o ceia. Desculpa se estiver fugindo um pouquinho aí, tá, galera? Do foco, do ângulo. E agora pra colocar o cabelo... Olha só, fica bem bonitinho, cara. Até sem o elmo, ó. Tá lembrando que essa figura aqui tem 15 anos quase, galera. Né? 2005. Tá? Faz 15 anos esse ano aí. Se não me engano, foi... No meado de 2005 foi lançada essa figura. Então... Fazendo esses 15 anos. CV3 bem bonitinho. Ainda por sinal, né? Olha só. Aí pra tu colocar a cabeça, né? O elmo. Você tira a parte da frente aqui, como a gente já sabe. Encaixa. O cabelinho. E encaixa o elmo V3. Deixa eu achar ele aqui. Pronto. Achei. Aí é só arrumar. E tá montado o nosso ceia V3. Ah, esqueci de colocar a pecinha aqui de trás, hein? A parte da asa. Se você quiser colocar com a asa, você coloca ele assim, encaixa aqui. Tá bonitinho aqui. Ele fica encaixado com a asa, ó. Mas como a gente não vai usar a asa, eu vou tirar a asa daqui, que o encaixe é igual do GT. E a gente fecha aqui pra dentro. Faz esse V aqui, né? As asas são retráteis. Então, elas abrem e fechem. Vou ajeitar aqui. Assim, ó. Fica esse V aqui e a gente encaixa. Aqui. De boa. Então, tá aqui, ó. As costas do ceia V3. Beleza, galera? Eu vou ajeitar ele aqui e já volto pra comentar algumas coisas sobre a figura com vocês. E aqui, então, tá o ceia V3 montadinho pra vocês verem, galera. A montagem foi bem de boa, como vocês viram, né? Simplesmente bonitinho pra caramba. Uma figura de 2005, galera. Não tem realmente o que falar. Como eu falei, claro que se vocês compararem com a versão iX, claro que a versão iX tem que ser melhor em algumas coisas. Porém, existem pessoas que preferem a versão 1.0 ao invés da versão iX. Pontos positivos dessa versão 1.0 pra mim, galera. Os detalhes em preto. Isso é algo que eu sinto falta na linha iX, né? Vocês estão vendo esses detalhes aqui, por exemplo, na coxa. Esses detalhes mais altos, assim. Eu acho muito bonito e realmente sinto falta disso na linha iX. Nessa figura do ceia é algo que sempre incomodou, que eu tô falando desde o início. São esses braços rosados, né? Realmente é feio e foi um problema genérico da figura. Essa figura tem aproximadamente, aí, galera, 16 centímetros da pontinha do pé até o alto da cabeça, tá? As partes de plástico dela aqui somente é omo e as ombreiras, né? Além das faces das alas ali atrás. Ou caso você queira colocar as asinhas, né? Mais uma parte em plástico, tá bom? E só a mérito de comparação. Tá aqui o V2 1.0, galera. Pra vocês verem a diferença do tamanho da cabeça, né? E o brilho que eu comentei com vocês, que perdeu no V3. Olha só a diferença do brilho da armadura aqui do V2. Tá até com o braço torto aqui, tá encaixado direito. Deixa eu acertar. Pra vocês verem a diferença do brilho que dá pra recuperar se limpando direitinho, né? Então, olha só. O corpo também é diferente, como eu já falei com vocês. Corpo G1, corpo G2. Tá? E a cabeça que dá pra alterar e utilizar o elmo que vocês viram ali. Depois eu vou fazer a alteração pra mostrar pra vocês aqui. Então, fica aqui. Já mérito de curiosidade. O corpo um pouquinho maior. E dá pra montar essa armadura nesse corpo aqui também. O que muita gente faz. E que dá um upgrade na coleção muito bacana. Olha só, galera. Uma simples troca de cabeça. Já faz uma diferença enorme na figura. Olha como esse ser ficou bacana, velho. Só mudando a cabeça dele, né? Já deu outro ar pra figura. E aí, curtiram? Olha só a diferença das duas cabeças aqui pra vocês verem, né? Interessante, né? Então, essa possibilidade de você trocar aí. E dar um melhorado na sua figura V2, né? Entrando pras considerações finais, galera. Tenho a dizer que eu tô surpreendido mesmo com essa figura. Como eu falei, é a primeira vez que eu pego esses V3 em mãos. E o resultado, realmente, pra mim, foi muito gratificante. De poder pegar, montar e ver como eram essas figuras antigamente. Essa figura do C, em especial, é uma figura que tem, sim, seus problemas, né? Como já foi citado várias vezes aqui. Principalmente os braços rosados. Mas, no geral, ainda é uma figura muito bacana. Ainda mais se você pensar no ano que foi lançado, né? A tecnologia que era disponível na época. Então, fica aí pra vocês verem. Por questão de curiosidade, né? Pra vocês, essa figura V3. E pra quem tem interesse de pegar também, se quiserem pegar, recomendo muito mesmo esse C V3. Então, galera, no mais, é isso. Tá aí mais um review de figura antiga, né? Pra vocês aqui no canal. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês estejam gostando dessa série que a gente tá fazendo. Comenta aí. A galera comentou no vídeo do C e V2. Gostei pra caramba do feedback. E eu queria que vocês comentassem também aqui. Se vocês estão gostando, eu trazendo, assim, o V2 e o V3. E depois fazer um comparativo. Ou se vocês querem que eu traga, né? Seguido. V2 completo, V3 completo. O que vocês acham? Comenta aí embaixo. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal. Deixar o like pra dar aquela fortalecida. Passar nas redes sociais. Facebook, Instagram. Página de vendas. Tudo na descrição aqui embaixo. Tá bom? Então, pessoal. No mais, é isso. Um grande abraço. Até a próxima. E valeu!